O que é que eu venho cá fazer? Tenho uma sugestão de almoço e uma sobremesa. E vamos começar então com a nossa sugestão para o pequeno almoço. O que é que eu pensei? Pensei em um pequeno almoço leve, nutritivo e que fosse free gluten e free lactose. E então o que é que eu tenho? Tenho aqui mel biológico, poderão saber que foi requerido no mercado de São Brás. Tenho laranja, maçã e banana. Tenho flocos de milho. Tenho canela e tenho um iogurte que é sem lactose. Esta receita é muito simples e qualquer pessoa pode ingeri-la todas as manhãs. Nós vamos começar então a pôr um prato de sarap, que convém dizer um prato de fundo. E nesse prato de fundo nós vamos colocar então os nossos blocos de milho. A seguir nós vamos então colocar a nossa fruta que eu já previamente cortei e descasquei. E vamos dispor a fruta de uma forma que seja apelativa aos nossos olhos. Por exemplo, nós até podemos pegar na cozinha japonesa e podemos até fazer com que se fosse uma bola de sushi. Em que em vez de termos o nosso peixe e os nossos legumes, temos por exemplo as nossas frutas. Eu tenho então aqui a laranja, a maçã e agora por fim vou colocar a banana. Por cima eu vou colocar então primeiro um pouco de canela em pó. E por cima da canela, vamos colocar o mel. É que basta usar o mel porque é aqui onde nós vamos buscar o doce do nosso pequeno óculos. E por cima disto tudo vamos então por fim colocar o nosso iogurte. O iogurte basta meio iogurte. A função do iogurte aqui é só amolecer levemente os cereais. O que nós queremos é que eles fiquem croquantes. Temos então aqui uma sugestão rápida, muito fácil. Vocês conseguem todos fazer em casa. Tudo o que eu utilizei são produtos que todas as pessoas normalmente têm em casa. E temos um pequeno almoço nutritivo e saudável. Não se esqueça, todos estes produtos podem ser adquiridos no nosso mercado. Como sabem, tendo em conta a situação que nós estamos a passar. Basta ligarmos para os nossos fornecedores no mercado municipal. Eles entregam em casa. Desde frutas, legumes, carne, peixe, pão. Portanto, tudo não saia de casa. Não precisa de sair de casa. Basta ligar e eles trazem todos estes produtos à sua casa. Muito obrigado. Espero que goste. Até já. Olá a todos novamente. Então vamos continuar com a nossa sugestão para o almoço. O que é que eu pensei? Eu pensei que poderíamos fazer uma salada quente, com uma base de legumes, cuscuz e vamos acompanhar com peixe. E que peixe é que eu trago aqui? Então eu tenho uma lata de conserva, de cavalo, que vinha em azeite. Eu escorri. Temperei com limão, coentros e cebola. Vamos reservar. Entretanto, vamos então tratar do nosso cuscuz. Como é que vamos cozer o nosso cuscuz? O nosso cuscuz já cozinha brevemente, para que não perdermos muito tempo. E o cuscuz é muito fácil de cozer. Vamos então colocar ao almoço a mesma medida de água proporcional ao cuscuz. Essa água é o nosso caldo aromático. Nós podemos aromatizar com aquilo que nós quisermos. Por acaso, eu hoje o aromatizei com caril, azeite, sal, pimenta e os cominhos. Entretanto, quando há muita frufura, nós vamos colocar, na mesma medida proporcional ao cuscuz, num recipiente e vamos tapar. Esperamos sempre de 5 a 7 minutos. Basta destapar e, com um garfo, nós vamos soltar o nosso cuscuz. Ele solta-se muito facilmente, como vocês podem ver. Entretanto, enquanto o cuscuz coze em 5 a 7 minutos, nós vamos fazer o quê? Eu preparei, então, curgete, cenoura laminada, folhas de espinafes e cebola. Cortei, lavei e salteei com sal e pimenta o soteiro. Entretanto, já estamos com tudo preparado. Vamos colocar o nosso cuscuz num recipiente grande, para que vocês possam facilmente manusear e temperar. Portanto, então, colocar o cuscuz. Eu usei uma caneca. Normalmente, uma caneca de chacos tem a casa dada para 4 pessoas. Portanto, vamos, então, colocar aqui o nosso cuscuz. Vamos colocar, então, os nossos legumes, que foram salteados. Vamos colocar, então, aqui uma pequena salada, que eu fiz com cornichões e colímpios picados, para dar-lhe algum sabor mais ácido. Vamos rectificar com um pouco de azeite. Mais um pouco de pimenta. E agora, então, vamos envolver. E vamos envolver, para que ela fique toda homogénea, toda ela com um aspecto bonito, com as cores que nós temos aqui do verde, dos espinafres, da porjeto, com a cenoura. Portanto, é muito fácil e rápido de preparar. Não temos de perder tempo na cozinha. Temos a nossa salada, então, aqui já toda preparada. E vamos, então, tratar do empratamento. Vamos pegar um prato grande. E vamos, então, colocar como base do nosso prato a nossa salada. Entretanto, vamos pegar as nossas cavalas. E vamos, então, sobre a nossa saladinha, vamos, então, colocar. Ajeitamos com as nossas mãos. Não há problema, porque temos luvas. Para que elas fiquem com um ar apetitoso, bonito. E temos, então, aqui, super fácil de fazer uma sugestão para o vosso almoço. Ainda podem fazer hoje. É muito rápido de preparar. Temos, então, aqui, já o nosso prato finalizado. Temos o quê? Temos uma salada quente de couscous, com, então, a cenoura, a courgette, os espinafres e a cebola de forma salteadas. O nosso couscous foi cozido com um caldo aromatizado com caril. E temos, então, aqui, as nossas cavalas temperadas com azeite, sumo de limão, cebola picada e coetros. Espero que goste. Até já! Sejam bem-vindos novamente ao nosso terceiro e último vídeo de hoje. Então, para a sobremesa, o que é que eu pensei? Vamos pegar na nossa tradicional, conhecida, barnaufi pie. E vamos, então, desconstruí-la para ser muito fácil e rápido de preparar. Então, o que é que nós vamos utilizar? Vamos utilizar bolachas digestivas. Vamos utilizar leite condensado que foi cozido. Como podem ver, as roupas estão de camoço. Vamos utilizar banana em fatias. Châtilly. E depois podemos cobrir com ou canela ou, então, chocolate que eu vou picar. Isto é muito rápido e muito fácil de preparar. Vamos pegar, então, a nossa bolacha digestiva. Vamos cobrir com leite condensado. Depois, por cima do leite condensado, nós vamos colocar, então, banana às rodelas. Basta três rodelas de banana. E vamos, então, depois colocar o móvel na nossa travessa para cima. Vamos fazer assim sucessivamente para quatro bolachas. Como se fossem quatro pessoas em casa. Vamos, então, repetir o processo. Outra. Já sei que vocês devem estar a pensar que isto é uma bomba calórica. Mas, obviamente, durante a tarde nós podemos sempre fazer alguns exercícios. Hoje em dia há bastantes PT's e ginásios que já têm exercícios disponíveis online. Portanto, também estar em casa não significa que estejamos o dia inteiro parados e adicentados no sofá. Devemos praticar algum desporto. Depois de termos, então, as mal de bolachas, vamos pegar nas nossas gatas. Vamos agitar. E vamos cobrir, então, as nossas bolachinhas. Depois de elas estarem todas cobertas com o chantilly, vamos, então, terminar da seguinte forma. Podemos pegar, por exemplo, uma... Uma tabuleta de chocolate. Vamos picar e vamos dispor por cima. Para quem gosta de chocolate, por exemplo. Então, para quem não gosta de chocolate, podemos, então, terminar com uma canela que corta o doce. Que combina muito bem, por exemplo, com a lei de condensado. Temos, então, aqui a nossa sugestão. Super prática. Super rápida. É uma tata de banana desconstruída. Qualquer pessoa pode fazer em casa. Até pode vir à ajuda dos mais pequenos. Eles têm certeza que se vão divertir e vão adorar. Já sabe que tudo isto pode ser feito em casa. O meu menu é um menu totalmente saudável. Tirando, claro, a sobremesa, não é? Mas também gostará do nosso dia sem um mininho doce para nos alegrar, não é? A única coisa que nós queremos transmitir, eu e a Câmara Municipal de São Brás, é que continue em casa. É importante permanecer em casa. Pela sua saúde. Pela saúde dos nossos familiares. E pela saúde, principalmente, dos mais idosos. Já sabe que pode sempre contar com o apoio da Câmara Municipal de São Brás. Pode e deve contar com o apoio a nível de matérias-primas do nosso mercado municipal. Basta ligar para qualquer um dos números de telefone e pedir tudo aquilo que você desejar, que eles entregam em casa. E, portanto, continue em casa, pratique algum desporto e fita-se com os seus filhos. E, pela nossa saúde, permaneça em casa. Muito obrigado e até à próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.